Igor, boa tarde, obrigado por vir para a coletiva. A gente começa com a pergunta do Ezio Rodrigues da Rádio Pitaguariana. No começo da época em Buda no Fortaleza, você andava meio que sumido, mas agora está faltando até oportunidades para jogar. Na sua opinião, você teve dificuldades para se adaptar a um novo trabalho ou foi opção de um treinador em não utilizá-lo antes? Primeiramente, boa tarde. Eu sou um atacante de 20 anos, então eu entendo as etapas que eu vou passar na minha vida e a partir do momento que vem uma comissão técnica nova, sempre o que tem mais para aprender é os mais novos, que passou por menos coisas nessa carreira. Então, eu acredito que ele inspirou o momento certo para me dar oportunidade. Então, a partir do momento que ele me colocar no campo, eu tento fazer o que ele sempre fala para mim, que quando eu entrar no campo, alguma coisa eu tenho que fazer para abrir o olho dele. Guilherme de Andrade, portal Esporte News 1. Parabéns pelo gol contra o Atlético. E contra o Atlético, o Fortaleza precisou ser forte mentalmente para não deixar a partida desanudar após levar dois gols em apenas oito minutos. Como tem sido o trabalho da parte mental da equipe no clube? E qual é a importância de cuidar dessa área para o restante da temporada? É, o clube tem toda essa estrutura, principalmente com psicólogo e nós viemos trabalhando isso. Só que o futebol é um esporte muito complicado e o campeonato brasileiro da Série A é mais complicado ainda. O jogo não tem jogo fácil, é um jogo mais difícil que o outro e cada jogo é uma final. Então eu acho que isso iria acontecer, como já aconteceu com diversos clubes, mas a diferença é você saber absorver isso no decorrer da partida. E a partir do momento que ele falou conosco, nós voltamos com outra atitude. Como segundo tempo, nós comandamos o jogo. E eu acho que isso foi muito importante. É uma emoção muito grande, né? Todos os dias que eu entro em campo é o dia mais feliz da minha vida. Eu procuro fazer tudo do melhor forma. E foi importante para mim, eu estava precisando desse gol, eu estava precisando de uma motivação a mais. E eu acho que foi isso. Eu não fiquei feliz por conta da partida, mas é um passo importante na minha carreira, fazer um gol fora de casa. E é isso. Próxima pergunta, Anderson Azevedo, futebolista. Com dois jogos seguidos em casa, como fica a expectativa da briga pelo G4, na sua opinião? O nosso time é um time muito qualificado, isso todos estão vendo. Eu não sei se vocês acompanham o pré-jogo, sempre tem aqueles votos. E vem uma mudança grande nisso. Para quem era o time desacreditado, a gente calou a boca de muita gente. Uma coisa que eu aprendi com o jogador daqui é metas a cumprir e bocas a calar. Então, a gente vem fazendo isso. Vem trabalhando com humildade. Uma frase que o presidente fala para a gente sempre é a cada um passa no sucesso da dois na humildade. E eu acho que isso vem sendo muito importante para nós. Então, por mais que sejam dois jogos em casa, vai ser duas finais. Vamos para cima do mesmo jeito. Vamos jogar com garra da mesma forma que a cada treino e a cada jogo. Eu venho aprendendo muito com ele. Muito. Principalmente tomadas de decisões dentro de um campo. Porque para um atacante de 20 anos é bem complicado. São muitas coisas e a partir do momento que a bola está no seu pé, você passa um milhão de coisas na sua cabeça. Você não joga, não é como jogar na rua de casa. São milhões de torcedores e uma família para poder dormir bem. Então, é muito importante para mim eu ter essas oportunidades. Eu venho feliz e venho trabalhando. E a tendência e o meu propósito é melhorar. Para a gente finalizar, uma pergunta do Yuri Pinheiro, na Ação Tricolor. Como tem sido a sua experiência com o Voivô? Sabemos que para ele o jogo sem bola também é muito importante. Mas que ações ele te exige mais? Intensidade. Não só a mim quanto qualquer outro atleta. Ele cobra muita intensidade. E ele sempre fala, se o adversário está a 100 por hora, temos que estar a 200. E nunca, em nenhum momento, em nenhuma partida, algum adversário pode ganhar a gente na gana, na vontade. Então, eu venho aprendendo isso com ele. Eu tento transferir do treino para o jogo toda a vontade que eu tenho de vencer. E ele vem sendo muito importante na minha carreira. Principalmente na questão de querer vencer. Sempre querer vencer. E é isso. É isso. Muito obrigado. Valeu. E aí Tchau, tchau.